Música Já estamos de volta, confira mais uma edição do nosso quadro ABC Judiciário e entenda o que é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é aquela que não pode ser removida por nenhum dispositivo legal. É uma que deve estar na constituição, não é isso? Eu acho que é uma cláusula da constituição. Cláusula pétrea é um dispositivo constitucional imutável, que não pode ser alterado nem mesmo pela via de emenda à constituição. O objetivo é impedir inovações em assuntos cruciais para a cidadania ou o próprio Estado. A relação das cláusulas pétreas encontra-se no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. E vamos de previsão de tempo, confira como fica as temperaturas para Montes Claros e algumas cidades do norte de Minas para esta quinta-feira. Música Em Montes Claros a quinta-feira vai ser de sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 18 com máxima de 27 graus. Música Na cidade de Genipapo de Minas pode chover à tarde e à noite, com mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Araçuaí pode chover a qualquer hora. Os termômetros oscilam entre 18 e 30 graus. Música Já em Coronel Murta, as mesmas temperaturas, 18 a mínima com 30 graus de máxima. E a gente fala agora de política, segundo especialistas, este foi um dos processos políticos mais polêmicos na história do país. Houve divisão de opiniões e muitas propostas inusitadas. Até mesmo os movimentos, ele sim e ele não. Pensando nisso, conversamos com pessoas engajadas no assunto para saber o que se esperar da nova gestão e esclarecer o que é de fato de obrigação e dever de um presidente. O estudante André Felipe ficou em estado de graça depois que seu desenho estilo cartoon foi publicado nas redes sociais próximo das eleições e obteve 55 mil visualizações em um único dia. O desenho que mostra as minorias unidas foi compartilhado por celebridades como Cleo Pires, Aline Rosa e a atriz norte-americana Viola Davis. É incrível, sabe? É um entendimento assim... Que é muito benigno se você for parar para pensar. Porque, apesar de que o desenho podia ter tudo para, sei lá, digamos assim, criar polêmica em si, apesar de que foi um desenho polêmico, teve gente que realmente partiu pelo lado da ignorância, mas teve gente que conseguiu entender a mensagem e que mesmo sendo de um lado político contrário, conseguiu dialogar tranquilamente. E a minha visão sobre a visão deles em mim é uma coisa muito legal, é muito positiva. E eu espero que continue, sabe? Tipo, incentivando a galera e inspirando. André foi criado em uma família politizada e se considera um defensor das minorias. O amor pelo cartoon veio de sua paixão pelos desenhos animados, mas também pela crítica construída pelos próprios familiares. A manifestação artística começou pelo meu avô, depois foi meu pai, algumas tias também trabalham com esse ramo da arte. E aí foi quando eu descobri que eu também gostava muito de fazer isso. E então foi uma questão que veio da família mesmo. Foi um vínculo construído com eles, sabe? Foi um incentivo. E aí, a partir disso, foi quando eu fiz, tipo, nove anos de conservatório e optei por fazer um curso que tem algumas habilidades artísticas. Ele diz que o atual momento político do Brasil fez com que ele se engajasse na causa e aderisse ao movimento chamado Ele Não, contra os ideais políticos do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Esse desenho, ele veio muito do cenário político atual, sabe? Apesar de que, no momento, muita galera... Porque é um desenho de militância, literalmente, né? Eu, enquanto minoria, me senti na necessidade de representar um momento em como a gente, enquanto a gente, minoria, está se sentindo, sabe? Já o barbeiro de Ilson pensa diferente. Sem envolvimento político, ele resolveu ser militante a favor do atual presidente por querer alternância de poder. O que me fez estar junto foi justamente pela melhoria do nosso Brasil, pois o nosso Brasil encontrava em um momento ruim. Então, acho que em mim causou uma certa revolta, assim como todo brasileiro. Então, eu falei, não, vou apoiar a causa do Bolsonaro, porque ele vem aí com projetos bacanas, com apoio à família. Então, foi o momento certo de eu estar aí juntando com todos e fazer campanhas, estar presente em todas e chegamos aí a essa grande vitória. Deilson é a favor do porte de armas para a população e acredita que essa será a solução para a segurança do Brasil, prometida por Jair Bolsonaro. Sou a favor, sim, do porte de armas, pois a família... Às vezes, vemos casos de família ser destruída, né? Por assaltos. Então, acho que tendo o porte de arma aí, é comprovado de acordo também com os procedimentos que devem ser seguidos, né? Que é principalmente o teste. Não vai dar porte de arma para qualquer um. Então, acho bacana esse projeto e espero que seja aí concretizado. O doutor em ciência política, professor Elton Xavier, explica que o movimento de direita é uma onda que ganhou força desde 2006 e se consolidou com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. O fenômeno da ascensão da extrema-direita é um fenômeno verdadeiramente mundial. Ocorreu aí nos últimos dez anos, propriamente. Primeiramente, em forma de um discurso, né? Contra majoritário, contra uma tendência de esquerda. E esse discurso resultou na ascensão de governantes de direita ou de extrema-direita em alguns lugares. Talvez o mais notado deles tenha sido Trump nos Estados Unidos e, agora, mais recentemente, do Jair Bolsonaro no Brasil. Ele explica que a principal reivindicação de governos como o de Jair Bolsonaro são os privilégios perdidos pela direita com a diminuição da desigualdade social. Verdadeiramente, esse discurso calcado em uma ideologia de direita, um pouco mais conservadora, sobretudo no campo da moralidade, ele já vem desde 2010, mais propriamente. se acentuando depois, após a eleição da ex-presidente Dilma. E essa vitória atual do Jair Bolsonaro, nós podemos tributá-la realmente todo esse movimento que vem crescente no Brasil desde 2010, se acirrando com o impeachment de Dilma e capturando, é claro, uma insatisfação realmente de uma grande parte da população. O professor também explica que as ideias apresentadas pelo presidente atual como maioridade penal e porte de armas dependem da aprovação parlamentar para serem sancionadas. algumas delas dependem apenas de modificações na legislação. Então, essas são mais fáceis, como, por exemplo, a proibição do porte de armas ou uma nova configuração jurídica, uma nova discussão a respeito do porte de armas. Então, isso é possível, isso depende, é claro, de uma decisão nível do parlamento, propriamente. Já a questão da redução da maioridade penal, aí a controvérsia é um pouco maior, porque há alguns especialistas, e aí eu me filio a esse grupo de especialistas, de juristas, que acreditam que a maioridade penal é uma cláusula pétrea, é um direito fundamental, portanto, a cláusula pétrea da nossa Constituição, e não poderia ser diminuída, não poderia ser revogada, então, essa cláusula pétrea. Então, aí já configura realmente um impeditivo. E na volta do intervalo, tem dicas aqui sobre o Enem. É já, já. Saia daí. E na volta do intervalo, tem dicas aqui sobre o Enem. E na volta do intervalo, tem dicas aqui sobre o Enem.